Cashback em skins, é isso mesmo, depositou, ganha brinde. CSGO.net, o maior site para ganhar skins CS2. Deposite com o código NJ30 e ganhe 30% de bônus no seu saldo. E o melhor disso tudo é, você ganha brindes garantidos. São mais de 25 mil reais em brindes para esse mês. 750 brindes para os primeiros 750 formulários. É o maior sistema de cashback em skins. E faça o seu formulário para receber seu brinde. O link do formulário tá aqui na descrição. Rapaziada, eu tô aqui. E se liga o que aconteceu, mano. O Mano Gabriel ganhou um sorteiozinho de saldo no CSGO.net. E a gente vai rodar essas rodas aqui. E vamos ver o que ele vai ganhar. Vamos para a primeira. Ele ganhou 2 dólares. Não sei. Ele ganhou o roletar novamente. Bora. Ele ganhou 2 dólares. Tá. No método seguro. Tá. E caixitas. Tá. 2 dólares no CSGO.net, método seguro e caixas. Gabriel, vou botar o QR Code aqui na tela para você ler com o seu aplicativo da Steam. Aí, meu mano. Só ler. Pô, coisa linda. Top. Com certeza o Leon leu o QR Code, velho. É tu, bala torta? É tu? Vou logar aqui, hein. Sim, já é. Vamos embora, mano. Caraca, tua conta tá em rublos. Mano, tu não tem interesse em mudar tua conta pra dólar, não? Se tu tiver interesse, eu peço aqui pro CSGO.net e explico pra vocês como é que faz. Ou você quer deixar em rublos mesmo. Se você quiser deixar em rublos mesmo, não tem problema. Tipo, eu deposito em rublos. Eu só não sei como jogar em rublos. Não tenho nem ideia. Vamos ter que ficar com rublos para dólar. Como muda? Ah, então tu quer mudar? Então vou mudar aqui pra você. Ainda vou ensinar pra vocês, rapaziada. A primeira coisa é, aqui no CSGO.net, você clica em suporte aqui, ó. Clica em suporte. Vai abrir essa caixinha aqui no lado direito. Vai abrir essa caixinha aqui no lado direito. Você vai falar o seguinte. Você vai abrir o seu Google Tradutor e vai falar assim. Hello, você poderia mudar minha moeda? Está em rublos e queria mudar para dólar. Esse é meu ID do CSGO.net. Aí você dá um dois pontos aqui e clica na sua foto de perfil e copia seu ID. Pronto. Aí você manda pra eles e eles vão e alteram pra você, guys. É isso. Aí você tem que botar o e-mail, velho. Gabriel, fala teu e-mail aí, velho. Tem que colocar o e-mail aqui, velho. Fala teu e-mail aí pra mim copiar e colar. E aí, geralmente, guys... É porque agora tá de madrugada, né? Mas geralmente eles mudam rapidinho. Geralmente é na hora, assim. Eles olham, eles respondem e mudam. Aí ele mandou o e-mail dele. Vamos copiar aqui. Aí, pronto. Só esperar. Ó, tem suporte online. Então daqui a pouco eles podem ser que eles mudam. Mas enquanto não mudam, vamos trabalhar com o que temos. Rublos para dólar. Rublos to dólar. Dólar, dólar, dólar. Dois dólares ele ganhou. Dá 190 e... 200 rublos, né? Vou depositar aqui 200 rublos. Código NJ 30. 200 rublos. Vai virar 260. Bora. E vamos ficar com a nossa guia de rublos to dólar aberta, né? Porque eu não sei jogar com rublos não, velho. Bom, fiz o depósito. Nice. 260 rublos. Cara, vamos lá, velho. Bom, vamos tentar. É modo método de caixa e seguro que ele ganhou aqui. Caixa e método seguro, tá? Vamos lá. Vamos começar abrindo o sprite. E dependendo do que vir na sprite, a gente parte para uma CS2 ou Easy. Vamos ver. Ah, 82 rublos. A gente gastou 47. Bom, a gente pode fazer o seguinte agora. A gente pode abrir aqui uma CS2. Vai dar 128. Depois a gente abre uma Easy. É o método mais seguro que eu faria, tá ligado? Da Elite Build, pode ser Profit, cara. Mais um dólar. 108 rublos. Beleza. E a gente abre aqui uma Easy. Vai sobrar ainda 33 rublos. A gente acha uma Vibe em uma caixinha nesse nível. Uma Jackpot interessante. Ah, seria muita cagada, né? De uma Atomic Loy. Tá, 25 rublos, ok. 33. Cara, 33 a gente abre uma Neon. Coisa linda. Caixas boas que a gente abriu, tá? Podia ter ficado na Fever Dream, né? Pô, Fever Dream é excelente. Mas vem uma Carnivory. 19 rublos. Cara, tamo com 236. Cara, foi um Profit simplesmente rápido. Foi um Profit rápido. Depois tamo 200 rublos, tamo com 236. Tá ótimo. Deu replace algumas skins aqui. Eu vou pegar essa Aereo, que é bonita. A Aereo também deu replace. A gente pega uma Polimega. A Polimega é bonita. Caraca, mano. Tipo, o Profit muito rápido, mano. Literalmente, velho. Foi um Profit muito rápido. Deu replace a AUG, nem queria. Cara, a gente pode pegar... Cara, uma Mac 10 Lightbox. É, porra, top. Tem uma Porta de Elite, que a gente vai solicitar também, obviamente. Foi linda. Sobrou 3 rublos ainda de Replace pra gente. A gente vai usar também. Aqui a gente pode pegar... Até o momento tá com ele um brático, né? Mas a Galil Conexão é muito bonitinha, mano. Cara, eu vou pegar uma Galil Conexão, que é bem bonita. Top. Já chegaram algumas skins. Sobrou... Não dá pra gente abrir mais nada, guys. Com esses 5 aqui. Tá. Não dá pra gente abrir mais nada. Não, acho que não tem caixa de 5 rublos. Vamos aqui no inventário dele. Ele já tá aceitando tudo, top. Acho que não tem caixa de 5 rublos. A caixa mais barata é 8. Então vamos fazer um aprimoramento aqui. 8 rublos para... 5 rublos para 100. Cara, a gente pode tentar uma brincadeira boa. Uma H-Lord. Ai, ai. Tem a Magnésio também que é muito boa. A conexão a gente já pegou. Bloco o All Rock. Um All Rock não, velho. Porque... Às vezes eu seleciono tantos skins. É isso porque eu sei algumas skins boas que a gente tem chance de vir no upgrade. Pegou a visão. A Blue Pie é interessante. Aí tem VLT. VLT é ótimo para vir, mano. 4% de chance. Tem chance. Teremos fé. É, meu mano. O meu veio. Foi longe até. Chegou mais algumas brincadeiras para a gente. Chegou a galhuzinha. Star Trek, garoto. Star Trek bem desgastada. Top. Mano, Profit muito rápido. Abrindo caixinhas boas. Caixas que eu recomendo para vocês abrirem. Todas as caixas que eu abri são boas, velho. Sprite. CS2. Easy. Neon também é uma boa caixa. Ah, Nish. Fala uma caixa top demais demais para abrir com pouco saldo. Cara, a Seika. A gente poderia ter aberto a Seika, que é boa. 142 rublos. Deve dar um dólar e pouquinho. São caixas boas para vocês abrirem, velho. Chegou a Mac 10. Star Trek testada em campo. Uma, duas, três. E tem quantas aqui? Falta só a máscara, né? Só a máscara. A lindeza da Port Elite. Fizemos uma boa grana aqui na conta dele. Mano, essa Toy Box é muito bonitinha, mano. O nome dela em português é Caixa de Luz. Toy Box. Caixa de Luz em português. Acho que tá aí, né? Aí, chegou a Port Elite. Veterano, mas cheia dos adesivos. Ele já aceitou. Top. É isso. Coisa linda, meu mano. Profitzinho tranquilo. Abrindo caixas boas. Caixa tranquilo. Sem desespero. Na tranquilidade. Poderia ter dado ruim. Poderia ter dado ruim. Poderia ter dado melhor. Poderia ter dado melhor. Mas foi ótimo. Profitzinho. Pra ele foi totalmente de graça. Foi sorteio. Que ele ganhou da live. Então, foi excelente. Coisa linda.